Pessoal, hoje vamos pra mais um vídeo de truques para iPhone, só que dessa vez utilizando o aplicativo Atalhos. Galera, tem muito truque legal hoje, coisas que facilitam a nossa vida e realmente eu tô utilizando no dia a dia e tá fazendo bastante a diferença pra mim. Então, por favor, já deixa o like no começo desse vídeo e espero que você curta e comenta pra mim se você já utilizava os atalhos no seu dia a dia. Porque realmente, se você não tá usando aí, você tá marcando bobeira, porque dá diferença. Pra quem nunca utilizou nenhum atalho aí no seu iPhone, a primeira coisa, vai no aplicativo Atalhos e você vai ter que criar um pequeno atalho aí pra você desbloquear a opção de instalar atalhos de terceiro. Então, você vai clicar no mais e vai adicionar uma ação aqui, qualquer coisa, só pra desbloquear o seu aplicativo Atalhos. Vou colocar aqui, pesquisar no Chrome, por exemplo. Eu venho em seguinte, coloco um nome aqui de Chrome, sei lá, aí foi Grimmy. Beleza, criei um atalho aqui, cadê ele? Ó, o primeiro aqui, Grimmy. Você vai pegar e vai executar esse atalho. Ele vai só abrir o Chrome, no caso que eu fiz aqui. Beleza, isso é só pra desbloquear uma configuração aqui. Agora você vai em Configurações, você vai achar agora Atalhos. Vamos achar aqui, Atalhos. Agora, nessa parte aqui, Permitir Atalhos Não Confiáveis, você deixa marcado. Isso é pra você poder instalar atalhos de terceiros. Lembrando que eu vou deixar na descrição todos os atalhos que eu vou usar nesse vídeo aqui. Então, deixa essa opção marcada pra você poder instalar. Fechou? Eu testei aqui no iPhone XR, testei no iPhone 6S e os atalhos que eu vou mostrar hoje funcionou nos dois. Então, até comenta pra mim qual iPhone que você vai testar os atalhos e comenta se funcionou pra vocês. O primeiro atalho que a gente vai testar aqui hoje é o YouTube Picture in Picture. É uma forma mais fácil de você deixar o YouTube numa janelinha pequena e você utilizar seu WhatsApp, usar o celular de forma normal e continuar assistindo um vídeo. Pra instalar os atalhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar o primeiro e os próximos vão ser da mesma forma. Então, só no primeiro que eu vou te mostrar como que é. Você vai clicar no link do atalho que você quiser. Aqui eu cliquei no YouTube Picture in Picture. Apareceu essa tela aqui de adicionar atalho. Eu vou rodar essa tela agora até o final. E vem aqui, adicionar atalho não confiável. Mas pode ficar tranquilo que essa parte de não confiável é porque foi feito por terceiros. Beleza, já coloquei, tá tudo certo. Eu venho aqui embaixo em meus atalhos e apareceu ali, YouTube Picture in Picture. Agora eu vou mostrar como que ele funciona. Você dentro do YouTube, acha qualquer vídeo aí. Eu vou entrar no vídeo meu mesmo. Deixa passar a propaganda. Beleza, tô dentro do vídeo. Clica em compartilhar. Depois você vai no final e vai em mais. Depois você procura aqui, YouTube Picture in Picture. Clica nele. Vai aparecer uma mensagem aqui em cima. Você coloca OK e ele vai abrir uma janela do seu Safari. E dentro dessa janela do Safari vai estar o vídeo que você estava assistindo. Aperta Play nele que ele vai para essa telinha. Agora você clica na tela e clica nesse segundo ícone. Pronto, ele já apareceu no Picture in Picture. Você pode também modificar o tamanho do Picture in Picture. Ou melhor, da janelinha aí na tela. E o legal é que você pode utilizar o celular normalmente. Eu posso entrar no Instagram. Eu posso fazer qualquer coisa. Utilizando o modo Picture in Picture. Então funciona bem legal. É mais prático do que você já está no Safari. Porque a maioria das pessoas utilizam o aplicativo do YouTube. Então assim fica mais fácil. Esse segundo atalho vai ajudar muito para quando você quer mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp. E você não tem o número da pessoa. Se você clicar no atalho Enviar Whats, aqui aparece Copiado. É caso você já esteja com o número da pessoa copiado. Aí é só clicar ali que já vai aparecer a conversa do WhatsApp com esse número. Sem você adicionar essa pessoa. Mas aqui eu vou clicar nessa parte. Vou digitar no teclado. Vou colocar o número bem aleatório. Começa com 55, que é o código diário do Brasil. Eu vou colocar o DDD meu aqui que é 35. E vou colocar 999-8776-5432. Gente, eu nem sei quem é esse número. Eu coloquei aleatoriamente. Se aparecer alguém aqui é porque o número existe. Nesse caso aqui apareceu. O número de telefone não está no WhatsApp. É uma pessoa que não tem WhatsApp. Mas se fosse o número verdadeiro de alguém que tem WhatsApp, já ia entrar na janela de conversa sem você adicionar essa pessoa. Então é uma mão na roda. Esse outro atalho aqui é para você que gosta de trocar de papel de parede toda hora. Você vai conseguir alguns papéis de parede aleatoriamente. Vou clicar aqui e vai aparecer algum papel de parede para mim. Vamos ver qual que vai vir. Apareceu esse papel de parede. Se você gostar, você pode salvar. Esse eu não gostei não. Então é só clicar em qualquer lugar da tela que ele vai sumir. Vou clicar de novo para aparecer outro papel de parede. É uma forma bem aleatória. Ó, esse eu já curti. Então aperto OK. E agora eu vou vir aqui em salvar no rolo da câmera. Agora aqui no rolo da câmera está aqui o papel de parede que eu acabei de baixar. Clico aqui no cantinho normalmente para você colocar como imagem de fundo. Aí você pode colocar o seu papel de parede. E isso eu acho bem legal, galera. Porque é uma forma de você estar sempre atualizando. E o papel de parede já vem no tamanho certinho da tela aí do seu iPhone. Você pode ter um iPhone 7, um iPhone 6, que a proporção da tela é diferente. Vai vir um papel em HD muito bom. A qualidade é show de bola. Então, se você muda muito de papel de parede, deixa o universo escolher um papel de parede para você. Esse próximo atalho é para quando você precisar poupar a bateria do seu iPhone de forma mais radical e de forma mais rápida. Sabe quando você está com 10% de bateria e você sabe que está precisando poupar e quer fazer de uma forma mais prática? Você clica aqui. Eu vou fazer, vai tirar um monte de coisa aqui do meu iPhone. Cliquei no economia de bateria, a primeira coisa que ele fez foi desligar o Wi-Fi. Ele desligou Bluetooth. Ele pegou também, tirou um pouco do brilho da tela e também colocou no modo pouca bateria. Então, ele já faz isso tudo automaticamente e vai te poupar um bom tempo na hora de fazer isso. Você está na rua, às vezes só clica aí e vai garantir que o seu iPhone dure um pouquinho mais a bateria dele. O próximo atalho é para você transformar um texto em PDF. Isso é muito legal. Eu vou usar como exemplo aqui o aplicativo Notas. Eu tenho o texto escrito aqui, nada a ver com nada a ver, que foi de outro vídeo que eu estava fazendo. Então, se eu clicar aqui nos três pontinhos, venho aqui em enviar uma cópia, eu posso procurar aqui ó, Make PDF. E pronto, você tem o PDF pronto com o que estava escrito. E esse PDF, você pode, por exemplo, apertar aqui no cantinho para compartilhar e mandar no WhatsApp de quem você quiser aí no formato PDF. Então, se você tiver um grande texto, um livro, alguma coisa que estiver escrevendo ainda notas, ou então uma página da web, você também pode salvar com o PDF. Então, funciona bem legal esse atalho. Ó, mão na roda! Agora, eu vou mostrar mais um que é mão na roda também. Esse atalho eu estou utilizando bastante porque eu posto promoções no grupo e tal. Então, eu preciso de encurtar os links. E esse atalho, ele faz esse processo automaticamente. Ele basicamente pega um link que é gigante e transforma num link pequenininho de forma automática. Tem vários sites que fazem isso, mas esse atalho já pega o site, já pega o seu link e já faz tudo automaticamente. Basta você ter copiado o link que você quer ou então você está na página que você quer encurtar o link. Eu vou entrar em qualquer página aqui para mostrar para vocês. Ó, entrei no negócio aqui do Gabriel Medina, só para a gente saber. Que infelizmente, nem sei o que está acontecendo. Cobre, tatuagem, nossa senhora. Isso aqui é... nem sei o que é isso. Agora, você vem aqui na parte de compartilhar e procura aqui, shorten URL. Vai aparecer lá em cima que está sendo feito o processo, né? Agora, se você for em qualquer lugar para colar essa URL, no caso, colar esse link, pode ser numa conversa de WhatsApp, pode ser no Facebook, no Instagram, sei lá. Ela já vai estar bem pequenininha o link e você vai acessar a mesma página. Então, isso daqui ajuda muito, porque tem muito lugar que o texto não cabe o link inteiro. Então, você vai ter que encurtar esse link e dessa forma que você encurta o link bem mais fácil. Eu estava vendo matéria do Léo Dias. Aonde eu fui parar, meu Deus? Galera, agora esse atalho, eu tenho quase certeza que é o que vocês vão mais usar e que vão mais gostar. É basicamente o seguinte, esse atalho já entra direto no Shazam. Shazam é aquele aplicativo que consegue escutar a música que está tocando e ele te fala qual é o nome da música. Só que aqui você já consegue abrir essa música no Spotify, no Apple Music, no Deezer e você pode até baixar essa música, mas eu não recomendo fazer isso. Essa parte de baixar, eu acho que não é legal você utilizar, mas você colocar no Spotify, por exemplo, é bem legal. Vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou colocar aqui uma música minha mesmo, para não dar direito autoral. Se você não sabe, eu cantava antes do canal, então essa aqui é uma música minha. Eu vou apertar aqui e deixa ele escutar a música. Ele terminou de escutar a minha música que apareceu aqui. Se eu apertar Spotify, ele vai abrir o Spotify. Se eu apertar Apple Music, ele vai abrir o Apple Music. Mais um atalho agora bem, mas bem legal para deixar o seu print da tela muito mais bonito. Por exemplo, eu vou tirar um print aqui agora. Tirei um print, vou deixar salvo na galeria. Se eu apertar aqui agora em Apple Frames, você consegue escolher qualquer foto que você tirou. Vou escolher esse último print. E apertou OK aqui em cima agora. Agora você já pode escolher se quer salvar essa foto ou se você quer vê-la primeiro. Vou vir aqui em Quick Look para a gente poder ver. Dá uma olhada. O print ficou com essa borda do iPhone. Ele consegue detectar qual iPhone eu estou utilizando por causa do tamanho da tela, né? Se você estiver utilizando um iPhone mais antigo, ele vai colocar a borda de um iPhone mais antigo. Eu tenho o print aqui do iPhone 6S. Eu venho aqui no Apple Frame, vou escolher o print do iPhone 6S e vou dar uma olhada aqui nele primeiro. Quick Look. Dá uma olhada. Ele colocou a frente do iPhone 6S no meu print. Então você pode mandar essa imagem assim para as pessoas agora. Fica bem mais bonito, bem legal, né? Agora o nosso último atalho eu também estou utilizando bastante, principalmente para responder e-mail de chinês que conversa comigo às vezes. Eu não sou muito bom no inglês, então eu preciso de um tradutor. Agora com o atalho do Google Tradutor, dentro do meu e-mail eu já consigo traduzir tudo aquilo que a pessoa mandou para mim, sem precisar copiar o texto, colar no Google Tradutor para depois traduzir. Esse atalho deixa tudo mais automatizado. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu recebi esse e-mail aqui e quero traduzir ele. É só eu pegar, copiar o texto que eu quero, né? Eu vou copiar tudo aqui. Vem compartilhar. E agora eu procuro aqui Google Translate. Eu acho que é Translate, assim mesmo que fala. Ficou esquisito. Aí você coloca qual linguagem você quer traduzir. Vou colocar português. E pronto, aparece lá em cima o texto traduzido. Olá, meu amigo! Ok, claro. Tenha um bom final de semana. Obrigado, Karine. Obrigado. Então você vê que é muito mais prático você fazer a tradução. E se você escrever um texto, você pode apertar, compartilhar e também traduzir para o inglês. Então fica bem mais prático de fazer assim. E aqui eu posso apertar, copiar. Então eu já posso colar isso depois em algum local, se eu quiser. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de dicas, de atalhos. Vocês já conheciam todos? Comenta pra mim, porque eu fico muito feliz da nossa conversa ali no bate-papo depois dos comentários. Então até a próxima. Espero de coração que você tenha gostado.